Olá, seja muito bem-vindo ao LolitaTV. Nesse vídeo eu vou experimentar com vocês algumas maquiagens que eu comprei lá na 25 de março. Eu fui pra lá recentemente, fiz um vídeo de comprinhas, eu vou deixar no box de informações pra vocês e aqui nos cards também, pra você poder conferir tudo que eu comprei por lá. E bom, tem algumas coisas que eu ainda nem abri, elas estão lacradinhas, então eu vou abrir e vou experimentar com vocês. Bom, como eu falei, os produtos, olha, eles estão lacrados ainda e eu vou experimentar essa base da Louis Ancy. Deixa eu tirar a embalagem dela, pra vocês verem que realmente é a primeira vez que eu tô usando. E ela chama Skin Complete 2 em 1 Corretivo e Base. A moça na loja disse que eu ia amar, então eu vou confiar nela. E pra aplicar, eu vou usar uma dessas esponjinhas de queijinho que eu também comprei. Ela é da RK By Kiss, que é uma marca de maquiagem, uma das linhas de maquiagem da Kiss New York. Então, eu comprei lá. Nossa, ela é muito macia. E eu vou aplicar com essa aqui. Então, vamos lá. Ó, ela é uma base que não é muito líquida. Muito líquida não, eu quero dizer que ela é consistente, ó, tá vendo? Ela não escorreu na esponjinha. Os cachorros agora vão ficar malucos. Vamos lá. A princípio, eu gostei do acabamento. Ele é um acabamento aí médio. Porém, por ser uma base corretiva 2 em 1, eu esperava um pouco mais. Né? Mas vamos lá. Ela tá bem confortável e tá com uma sensação bem sequinha na pele. Eu vou aplicar o outro lá. Bom, gente, o que aconteceu? Eu resolvi trocar a esponjinha. Eu peguei essa daqui da Miss Friend, porque eu achei que ela ia adiantar um pouco o meu serviço, porque ela é maior do que a de queijinho. E eu já tenho um pouco mais de prática com ela. Com isso, o que eu achei? Que a base melhorou um pouco a cobertura. Então, das duas, uma. Ou essa daqui tava chupando muito produto, ou ela não tá espalhando direito. Eu acho que ela tá absorvendo muito produto, porque olha como ela já tá bem, bem suja mesmo. Eu acho que ela vai acabar sendo melhor pra produto em pó e não líquido. E olha como melhorou muito a cobertura da base. Já deu uma boa melhorada só de ter trocado de esponjinha. Eu achei que a cobertura dela já ficou um pouco mais pesada. Porém, eu ainda acho que pra ser uma base corretiva, eu teria que ser um pouco mais. Aqui ainda dá pra ver bem as minhas manchas. Desse lado cobriu tudo. Mas aqui ainda dá pra ver, assim, as mais escuras ainda dá pra ver. Na base não é ruim. Ela tem uma ótica cobertura, porém eu tava esperando um pouco mais. Agora eu vou usar esse corretivinho da Ruby Rose, que é o corretivo de alta cobertura. Ele também tá lacrado. Então, estou tirando o lacre, como vocês estão vendo. Essa cor que eu peguei é a L1. Eu ainda não usei esse corretivo, eu sei que ele não é um lançamento da marca. Olha, aqui ele é de pincelzinho. Então, vamos lá. Ai, que legal. Olha, eu apertei e começou a sair o produtinho aqui, ó. Vocês estão vendo que tá ficando escurinho? Vamos lá, vou usar pra iluminar. O corretivo, ele realmente é de alta cobertura. Ele combriu muito bem aqui a região das minhas olheiras. O único, porém, é que eu acho que o L1, ele é o mais claro. Então, pra mim, ele acabou ficando bem do tom da pele mesmo. Gostei bastante, mas ele ficou aí, como eu falei, bem da cor da minha pele mesmo. Eu vou ter que ir dar uma iluminada com pó e tal. Fiquei meio triste. O próximo produtinho que eu vou experimentar é esse pó fixador HD Studio da Luizance. Ele também tá lacrado. Ele é um pó translúcido solto. Ai, veio uma esponjinha. Enfim. Vamos lá, então. Vou abrir aqui. Gostei. Gostei que veio uma esponjinha. Aqui tem um adesivo, porém a pessoa não enxerga. E esse eu vou aplicar de novo com a esponja de queijos, pra gente ver como é que vai ficar. Não fala nada de deixar mate, porém ele deixou bem matezinho aqui, ó. Tá bem sequinho. O pó eu gostei bastante, tirando o fato disso daqui. Então, aí, sei lá, de repente, se eu conseguir tirar isso, a gente consiga fazer ele funcionar melhor. No resto do rosto eu vou usar esse pó aqui da Fenza, que também está lacradinho. Acabei de abrir também. Poxa, Fenza, nem pra ver uma esponjinha. Não veio esponjinha, não. Nem espelho, nem nada. Mas, enfim. Vamos ao pó. Olha, eu achei o pó bem digno. Meu rosto ficou bem mate, ele deu bem pouquinho a cor. Gostei bastante, viu? Fenza, olha, tá perdoada pela esponjinha, porque eu gostei, viu? Se ele ficar com efeito bom, adorei. Ficar com efeito bom, assim, eu digo, por um tempo, entendeu? Então, gostei bastante desse. Vou usar mais e depois, se vocês quiserem, eu faço resenha no blog. Agora que a pessoa percebeu que ela não comprou nenhum blush, nem iluminador, nem um contorno, não comprei, gente. Não sei o que que deu em mim. Eu vou terminar a pele e aí eu volto, porque eu comprei máscara de cílios e comprei batom também. Já dei uma terminada aí na minha pele. E eu voltei pra experimentar com vocês esse Brow Double Effect da Louis Ancy, que ele é um produto pra sobrancelha. Desse lado ele é um lápis. E um lápis não, ele é chanfradinho, ó. Tá vendo? E desse lado de cá, ele é como se fosse uma máscara pra sobrancelha. Então, eu vou dar uma experimentada. Esse aqui eu não vou dar muitos detalhes, assim, porque eu quero realmente aí fazer um vídeo só sobre esse produto. Então, vamos lá. Olha, a princípio, eu gostei, porque eu tava esperando que ele ia ficar um pouco mais pesado. E eu achei que a sobrancelha ficou bem natural. Agora eu vou testar esse lado de cá. Gostei, achei que a sobrancelha ficou bem bonita. Vamos ver quanto tempo ele vai durar, como é que vai ficar aí no decorrer das horas. Eu gostei. Se ele viesse com vitamina, meu, ia ser perfeito. Mas, a princípio, eu gostei. Vou fazer a outra sobrancelha. Agora fiz aí uma sobrinha bem básica, só pra gente poder continuar. E eu vou experimentar essa máscara de cílio Max Cílios 4D, da Bela Femi. Ela também tá com o lacre. Acabei de tirar o lacre pra gente experimentar. Ela tá bem nova, então, né, como eu acabei de abrir. Então, máscaras bem novas, às vezes, elas estão muito moles. Então, tudo bem, né? Por antes, uma máscara aí 4D, eu esperava mais. Ela tá bem líquida, bem fina. E a única coisa que eu senti que ela fez, realmente, foi deixar os meus cílios mais escuros. E levantar um pouquinho. Não senti que alongou e nem que deu mais volume. Tô bastante decepcionada. E, bom, deixa eu passar no outro olho pra gente já terminar. Vamos, finalmente, pro batom. O batom que eu vou usar é esse aqui da coleção Manda Nudes, da Adversa. E, gente, eu devia ter pego mais desse batom. Eu não sei se ele é bom ou não. A caixinha em cima tá lacrada, então eu vou ver embaixo. Ó. E ele é um nude bem bonito. Ó. Do jeito que a gente gosta. Adorei a cor. É aquele nude bem chique. Eu amei. Por enquanto, ele ainda não secou. Ele tá bem confortável. Tem cheirinho gostoso. Ele tava bem líquido na embalagem. Foi bem fácil de passar, como é que vocês puderam ver. Nem sei se eu fiz alguma cara feia, porque eu não olhei na câmera. Então, se eu fiz, vocês ignorem. Bom, pessoal. Se vocês quiserem que eu faça a resenha de alguns produtos primeiro, me deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like pra mim. Porque aí eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Posso trazer outros, testando mais produtos pra vocês. Não esqueça de se inscrever no canal. É só clicar aqui nessa bolinha que você já vai ter inscrito. Assista esse vídeo de recomendação que eu tô deixando pra vocês. Eu vou deixar o vídeo de comprinhas na 25. Então, você clica aqui se você ainda não assistiu e vai lá ver. E me siga nas redes sociais. Lá eu sempre posto as novidades primeiro. Principalmente no Instagram. Se você quiser me acompanhar lá no dia a dia, me segue lá no Instagram pra ver tudo o que acontece aqui. Um beijo. E até mais. E aí E aí E aí Obrigado.